O magrinho vai te dar uma noite de prazer Tudo isso pra fazer você enlouquecer Eu vou mandar e tu vai acertar Tu vai sentar as gada, ou se tu for vergem Senta no João e depois eu não pegue Pega a vibe novinha Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Tenta sentar senta 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 Não, 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 nada disso Vou mandar e tu vai descer, 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 descer O magrinho vai te dar uma noite de lazer O magrinho vai te dar uma noite de prazer Tudo isso pra você O magrinho vai te dar uma noite de prazer Tudo isso pra fazer você enlouquecer Tudo isso pra você enlouquecer Eu vou mandar e tu vai sentar Tu vai sentar Rasgada ou se tu for velha Senta no João, que dia porra no Rio Pega a vibe novinha Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando no meu pau Tenta, senta, 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 senta Não, 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 nada disso, nada disso Vou mandar e tu vai descer, 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 descer O magrinho vai te dar uma noite de prazer Tudo isso pra você Ah! 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 Tchau, tchau.